O dia 20 de novembro, ele é importante justamente para trazer a visibilidade por uma causa, por uma nossa causa, né? Pelas nossas lutas, pelos preconceitos que a gente passa em preto a todos os dias. Ele é um dia que deve ser lembrado todos os dias, uma consciência que deve ser trazida à tona por nós, por todos, a todo momento, mas o dia 20 se torna importante porque coloca luz sobre essas lutas que são nossas todos os dias.